Bem-vindo ao podcast do Agorufalo, onde você aprende inglês de uma forma que você nunca esquece. E agora, o seu hoste, o professor mais louco do inglês do Brasil, Leonardo Leitch. Muito bem, muito bem. E por falar em explicar processos, engraçado que eu xingo muito as pessoas que... Eu tenho que descobrir ainda o melhor verbo para isso, mas é a pessoa que cientifica o estudo do inglês. Eu sempre xingo cientistas de estudo de inglês, mas eu adoro processos, o que é um pouco diferente. Gente, quando você entende o processo, quando você entende o processo de aquisição de influência, quando você entende o processo de aprendizagem de um idioma, as coisas ficam... Olha só, confia em mim, ficam muito mais fáceis. Então, quando você entende o processo pelo qual você está passando, você elimina um monte de bobagem, um monte de lixo que você acha que resolve e não resolve, e passa a focar muito mais tempo, com muito mais qualidade, naquilo que realmente interessa. Então, quando você está buscando aprender um idioma, Quanto mais você souber o que é de verdade importante for you to be able to listen to other people speaking in English and open your mouth and speak up whatever you want to speak up your mind, whatever you're thinking, send out your message to the world in English, fica muito mais fácil quando você foca naquilo que você precisa. Que é, basicamente, aprender algumas coisas fundamentais, depois escutar e falar e treinando. Ô, Guga, você sabe que eu arrumei um cachorro, né? O Duke. O Duke. Você até postou o Duke no nosso Instagram. Eu já coloquei o Duke no nosso Instagram. Então, quem acompanha a gente aí sabe que agora eu tenho um Duke, que é um filhote de oito meses e pesa 30 quilos. E ao lidar com o cachorro, eu estou passando por uma experiência. Eu tive cachorros antes, mas morei em apartamento. E a última cachorrinha que a gente teve já morreu tem uns 10 anos. E eu viajei muito e tal. E viabilizou ter qualquer cachorro na minha vida. Mas agora que eu saí de Belo Horizonte, moro numa casa, e a casa pede um cachorro, né? Você morar numa casa, pede um. O Guga mora numa casa e adivinha? Ele tem uma cachorra. Que está no nosso Instagram, inclusive, hoje. Que está no Instagram também. Pode ir lá no Stories. E é importante eu dividir isso com vocês, porque tudo aquilo que eu começo na minha vida, eu começo com muita intensidade. Então, eu coloco muita intensidade em tudo aquilo que eu quero aprender. E foi assim com o inglês e é assim com tudo na minha vida. E eu começo a fazer um comparativo com tudo que acontece na minha vida, com as coisas que estão acontecendo na minha vida. Não sei se vocês entenderam. Então, eu comecei a estudar um monte de coisa de cachorro. E como é que treina cachorro? E como é que treina cachorro? E eu estou trazendo essa história do Train Your Dog, Guga, porque é muito interessante como que o processo de ensinar o cachorro é parecido com o de aprender o idioma, cara. Você sabe por quê? Por quê? Porque é pura repetição. É pura repetição de algo que você vê que funciona e repetir para que vire um condicionamento. Quando a gente está aprendendo inglês, é a mesma coisa. Você aprende uma frase, você aprende um jeito de falar aquilo que você quer, ou você aprende a identificar escutando aquilo que você está ouvindo. Fica feliz porque funcionou, ou seja, fica feliz porque você disse o que queria, fica feliz porque você entendeu o que você assistiu, só que nós, seres humanos, a gente para onde os donos de cachorro também param. E o cachorro não fica treinado nunca, não obedece nunca, que é na repetição. É você repetir o mesmo processo pelo qual você ficou feliz de ter funcionado. O que acontece com a maioria dos alunos é que eles listen to what I am saying and say, all right, Leo, I was happy because I could understand what you said. Uhu! And then they don't do it again. They don't repeat the process. Por quê? Porque ele falou, não, mas eu já escutei o que você falou, eu já entendi. Não, cara, beleza. Excuse me. Você ficou feliz porque entendeu naquele momento. Você ficou feliz. Opa! E aí, Goga, ainda bem que é você que vai dar aula hoje. Fica tranquilo, cara. Não, eu estou gostando. É porque você está embrasado, você está numa energia, cara, que tinha que tomar um ar. É, não, e aí, aí o que acontece? O aluno pega, o aluno pega, fala assim, Leo, entendi, vamos para a outra. Quando chega na outra, ele pode ter dificuldade ou não. Ou não. Mas ele não condicionou, ele não treinou. Você vai fazer isso porque você se deu aquele momento para treinar. Você até se diverte no processo. Mas não é uma coisa passiva. Você tem que entender que aquilo que você está fazendo é para treinamento. É a mesma coisa que eu aprendi com o cachorro. Entende? O momento de brincar com o cachorro para mim atualmente é ensinando ele, é repetindo as coisas que eu quero que sejam condicionadas para ele. And speaking a different language, and even speaking Portuguese, is exactly the same thing. Porque você condiciona, você fica tão acostumado com determinadas frases, verbos, vocabulário, palavras. Porque a gente usa, você vai perceber que a gente usa sempre as mesmas frases, as mesmas palavras, o mesmo jeito de falar, a mesma entonação. A gente condiciona isso. Só que a gente condiciona através de muita repetição. De muita repetição. Ah, Léo, então quer dizer que aquela história de The book is on the table, repeat. The book is on the table, repeat. Não, não é isso. É você repetir o processo onde você precisa dizer The book is on the table. Alright? Então você tem que repetir todo o cenário ou pelo qual você escutou The book is on the table ou o cenário que você precisou dizer The book is on the table. Estou dando o exemplo do book is on the table que é a palavra mais... A frase em inglês mais famosa em todo o território nacional. Então agora você pega isso e transfere para cada frase que você aprende. Então se você aprendeu a frase escutando, então repita o cenário em que você... O cenário em que você entendeu aquela frase. Quando você estiver falando, repita o cenário pelo qual você precisou falar isso. Isso faz sentido para vocês? Eu quero que, antes de eu jogar a bola para o Guga, e eu vou fazer uma apresentação legal aqui do que o Guga vai fazer, mas isso faz sentido para você? Tem que estar... Escreva aí no comentário, pelo amor de Deus, porque isso faz muito sentido para mim. Muito sentido. Ou seja, não é repetir igual um papagaio, é repetir a situação. Ah, mas eu entendi. Beleza. Não importa. Você não se deu 10 minutos? 20 minutos? 30 minutos? Você quer 20 minutos comendo o máximo de conteúdo para frente que você quer? Deseja? Ou você quer 20 minutos pegando aquela frase, aquele parágrafo, aquela história, over and over and over and over again? Se isso não faz sentido para você, por favor, me diga qual é a sua alternativa. Que escolha você tem in order to be able to listen, understand, and speak whatever you want. Ok? Whatever you want. It's by repeating. All we say and always speak in Portuguese, my friend. We know how to do it because we repeat it over and over and over again. You can only say, I can only say what I am saying right now because I have listened to this phrase that I'm using right now a million times. that is the only way I can talk in English. That's because I have listened to this millions of times. Does that make sense to you? Porque você tem